Temos novos ativos sobre o Estado, o portfólio aumentou bastante, não entrasse o texto que não vai estar a explicar, mas portanto é só para estar a explicar. O grau de motivação, se calhar caminha fora da Câmara, não é? Não, mas temos de falta para mim, o que é que temos de novo? Exato, exato. Vamos ver o que nós recebemos de volta. Quais chegaram no quarto? Entraram 3 carteiras, uma com 1.100 imóveis e a outra, tu ficas a saber, e a outra com 1.700 imóveis. Neste momento temos, já sobre gestão direta, mais 2.700 para além dos produtos que tínhamos. Há possibilidade de entrar uma nova carteira, mas são MPAs, dos quais 130 e já serão salários, a um de dentro de 10, 15 dias, se saberemos. Temos ainda a possibilidade de fazer gestão direta por um novo banco, 1.000 imóveis por um novo banco que quer tirar toda a equipa do Real Estate e depositar...